Parasita Um pé agora Eles vão temer Ai carica Você não é nada Trão caiu aqui não Três após Mano Três após Cortando a visão Caraca Eu vou aquecer porra nenhuma Partida hein Vou deixar tudo reto no vão Ei mapa que eu nem conheço E ainda Vamos com eles Aqui ó Eu vou nascer aqui já Trocar tiro mano Vou ficar aqui Vê só Só paulado aqui ó Matei uma Quando os cara abrem mira assim na mim Eu não sei posicionar a mira Tá ligado Pra Esperar o boneco Opa Aqui dá bom hein Ó E mei uma Spike plantada Meu território Minhas pedras Algo pisgado Caralho Muita pica Nem sei onde tem boneco Eu vou abrir aqui A morte finalizada Último jogador Essa arma aqui é com mira ou sem mira viado Caralho Porra viado né Tá fugindo de mim filha Cara achei que ele ia vir trocar um tiro sincero comigo viado Podia ter jogado um casal pra conhecer os mapas Cara quando eu joguei esse jogo mano Não tinha esse mapa velho Eu conheço os mapas antigos do jogo velho Eu joguei isso aqui no início do jogo mano Agora tem uns mapas novos aí Eu não sei andar nos mapas viado Caralho Parasita Parasita Ó o prefire mano Ó Vamos pegar ó Eles vão temer Ai carica Tá vendo mané Na mira O pai resolve Porra não tem essa de Ai mulher Skill Minha pica Xeracola Vem Mané eu vou atrai esses viado Foda-se Eu não sei onde eu tô mirando Tá só deixando claro Eu só tô indo É aqui né Restam 30 segundos Vem cá malandro Agora é eu Sai que é isso Onde é que eu miro velho Opa Puta ele tem muita Ele tem muita Tá atrás da pirâmide Ué mané Eu matei 4 mané Que isso Eu nem sou bom no jogo Mas tem 4 mané Ganha isso aí Porra Que isso Que isso Que isso Solva A Solva B 2B 3 Entrou um B Nossa Que pecado Capital Pega a move do malandrinho O cara ganha hein viado Não ia falar não Caralho Caralho velho Essa jet ai sabe jogar o jogo Que isso Coisa linda Que tela bonita né Caralho Quer ver ali Ai pulinho Joguei Ai bufa ai bufa aqui Caralho e essa move Caralho e essa Caralho viado Mas tipo assim Eu pensei na hora ali Tá ligado Olha ai Será que dá E deu Não é possível Que você encarar meio Eu não preciso olhar Caralho tem viado Tem Ninguém chamou de ruim ainda incrível É Eu acho que depois disso aqui Você tem sua resposta Pô viado ai O cara tá 3 para 8 Ele não tem que roncar A minha alma não viado Como é que alguém Vai me criticar aqui Caralho eu Utei sem querer Juro por deus Juro por deus Ai não pegue a arma né Meu viado Os caras não trocar tiros assim de novo velho Tô tomando Tá Tá Mergulho em trevas Bota essa merda ai vai O jogador viva Uma Caralho Acabou a bala viado São 10 segundos Caralho o pai O pai é tipo assim viado Eu sou burro mas eu tenho Eu tenho o ensaboamento Tá ligado Não queria falar não viado Corra O pai é burro mas é Sabe Meio que me redimo na burrice que eu faço Ah Fala dele Ah lu Caralho eu não tava com arma já Puta que pariu Como é que vem Que que é isso? Que? Caralho Que que é o que? Eu não posso encostar né? Ah Ah Achei que ela funcionava viradinha de bang Chega Ainda dá pra curar velho Tomar no cu hein Porra O cara morreu também atrás da Segura Segura um na boca Magistral Caralho eu to pisando parado viado Incerto Eu fui velho Eu fui velho Caralho que isso? Cortando a visão Caralho que isso? É mesmo mesmo? É mesmo mesmo? Caralho ó Ah Caralho É estranho primeiro Não faz Vé Que é isso? É essa coisa Caralho aí ó Ó Caralho aí ó Ó Cortando a visão É isso né maninho? Tá de cima pra eu? Meu Deus eu sou muito burro gente Caralho que merda eu tô Nossa mano É mas é até que eu viajar tirando pra cima pra mentir a ninguém né? Reino Na mosca Aqui em mim Pultipado Resta um inimigo Pultipado Abote finalizado Punto pronto Amei Cortando a visão Você não é nada Pultipado não pode ter mais gente ali né, agora só pode vim daqui, correto? o cara perdeu a C4, que pica o cara não caiu aqui não? não, troca tiro aqui com o cara, pô, tá peidando mas jogou na calma, na experiência, sabedoria, babo, faltou o time de ter jogado metade do que deveria pô, velho, acho que só tá faltando mira, tá ligado, dos caras, porque a vai apertar fazendo parede bonitinho, o clube tá smokando, pá só tá faltando mira pra esses moleques, mano e cal, né mano, mas nem eu tô dando cal, porque eu não entendo hum, vai abrir de novo, vai 3 minutos botando a visão cara, eu tô com um delay mental do surda, ainda bem que esse cara é horrível, viado eco resta um inimigo ó com estilo que pariu é outro patamar outro jogo no fração de ausência depois de uma análise automática das suas habilidades que você tem problemas para manter a conexão uma partida recente caralho e os comportamentos afeta negativo caralho pei 2 elo malandro que é isso mano pei 2 elo filho 2 é ou seja o ouro não é para mim faz sentido e aí